Música Papa Francisco continua sua catequese sobre São José Na catequese da audiência geral desta quarta-feira realizada na sala Paulo VI no Vaticano o Papa Francisco meditou sobre São José como pai putativo de Jesus Como pai oficial de Jesus, José exerce o direito de impor o nome ao filho reconhecendo-o juridicamente Antigamente o nome era o compêndio da identidade de uma pessoa Dar o nome a alguém ou a algo significava afirmar a própria autoridade sobre o que era denominado como fez Adão quando conferiu o nome a todos os animais José sabe que para o filho de Maria havia um nome estabelecido por Deus, Jesus que significa o Senhor salva, como o anjo lhe explicou porque ele salvará o povo dos seus pecados Este aspecto particular da figura de José nos permite hoje refletir sobre a paternidade e a maternidade disse o Papa acrescentando Acredito que seja muito importante pensar a paternidade hoje porque vivemos uma época de orfandade notória É curioso, a nossa civilização é um pouco órfã e se sente essa orfandade que São José, no lugar do verdadeiro pai, Deus, nos ajude a entender como resolver o sentimento de orfandade que nos faz muito mal hoje Segundo Francisco, não é suficiente pôr um filho no mundo para dizer que também somos pais ou mães Não se nasce pai, se torna E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exerce a paternidade a seu respeito O Papa citou em particular todos aqueles que se abrem a acolher a vida através da via da adoção que é um comportamento generoso, bonito José nos mostra que este tipo de vínculo não é secundário, não é uma alternativa Este tipo de escolha está entre as formas mais elevadas de amor e de paternidade e maternidade Quantas crianças no mundo estão à espera de alguém que cuide delas E quantos cônjuges desejam ser pais e mães, mas não conseguem por razões biológicas Ou, embora já tenham filhos, querem partilhar o afeto familiar com quantos não o têm Não devemos ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento Hoje com a orfandade existe um certo egoísmo Hoje com a orfandade existe um certo egoísmo Outro dia eu falava sobre o inverno demográfico que existe hoje Se vê que as pessoas não querem ter filhos Ou tem um e acabou Muitos casais não têm filhos porque não querem Ou tem um só e chega Mas tem dois cachorros, dois gatos Que tomam o lugar dos filhos Sim, é engraçado, entendo Mas é a realidade Renegar a paternidade e a maternidade nos diminui Tira a nossa humanidade Segundo o Papa, deste modo, a civilização se torna mais velha e sem humanidade Porque se perde a riqueza da maternidade e paternidade E quem sofre é a pátria Que não há filhos Como dizia alguém humoristicamente E agora, quem pagará os impostos para minha aposentadoria se não há filhos? Quem cuidará de mim? Peço a São José a graça de despertar as consciências e a pensar nisso A ter filhos, disse ainda Francisco, afirmando que a maternidade e a paternidade É a plenitude da vida de uma pessoa Existe a paternidade espiritual para quem se consagra a Deus e a maternidade espiritual Mas aqueles que vivem no mundo e se casam Pensem a ter filhos, a dar a vida Pois serão eles que fecharão seus olhos Que aprenderão de vocês para o futuro Se vocês não puderem ter filhos, pensem na adoção É um risco sim Ter um filho é sempre um risco, tanto natural quanto de adoção Porém, é mais arriscado não ter Mais arriscado é negar a paternidade Negar a maternidade, tanto real quanto espiritual Um homem e uma mulher que não desenvolve o sentido da paternidade e maternidade Lhe falta alguma coisa de principal e importante Pensem nisso, por favor Francisco espera que as instituições estejam sempre prontas a ajudar neste sentido da adoção Controlando seriamente Mas também simplificando o procedimento necessário Para que se realize o sonho de tantos pequeninos que precisam de uma família E de tantos cônjuges que desejam entregar-se com amor Rezo para que ninguém se sinta sem um vínculo de amor paterno Que São José exerça a sua proteção e a sua ajuda sobre os órfãos E que interceda pelos casais que desejam ter um filho Concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica Palhaços e acrobatas fizeram alegria na sala Paulo VI E que é o texto Ladies and gentlemen Welcome to my circus This will be a night to remember Spotlight on because Welcome to my crazy circus We all do this for one purpose Make you laugh, make you smile Make you happy for the world Welcome to this big arena Watch the precious ballerina Come with me, come with me Together for eternity The lights The dancers The costumes The clowns The fireworks The boys The dogs Theünü The скорее A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O pontífice assistiu às várias exibições aplaudindo e sorrindo e agradeceu aos jovens, moças e rapazes do circo que apresentaram esse espetáculo. É um espetáculo que nos põe em contato com a beleza e a beleza ergue-nos sempre. A beleza faz-nos ir mais além. E a beleza é uma forma de ir ao Senhor. Obrigado. Obrigado por esse espetáculo. Novamente, no momento das saudações, Francisco voltou a agradecer aos artistas do Rony Roller pelo espetáculo. É curioso, disse, por detrás do que eles nos deram. Esta beleza. Há horas e horas e horas de treino, de trabalho, para depois fazer um espetáculo como este. O Rony Roller, uma família histórica na cena circense italiana que produz espetáculos desde os anos 30, não é o primeiro circo a se exibir diante do Papa na Sala Paulo VI. Isso é quase uma tradição que se renova de ano a ano. No ano passado, em 8 de janeiro, os artistas de circo cubanos, do circo Aqua, atuaram diante de Francisco. Especializados em jogos e performances aquáticas, apresentaram momentos musicais e acrobáticos aos fiéis reunidos na Sala Paulo VI. Naquela ocasião, o pontífice deixou-se envolver nas exibições, atirando um aro a um artista. Em anos anteriores, outros artistas de circo tinham trazido a sua arte ao Papa. Em dezembro de 2010, o então Pontifício Conselho para os Migrantes e Itinerantes dedicou todo um congresso pastoral internacional a eles e a todos os artistas de circo. Foi realizado em Roma sobre o tema Circo e Parques de Diversões, Catedrais de Fé e Tradição, Sinais de Esperança num Mundo Globalizado. E o seu objetivo era tornar as igrejas locais mais familiarizadas com o cuidado pastoral dos trabalhadores de circo e feiras, a fim de encorajar uma maior atenção aos problemas atuais que afetam as pessoas envolvidas em espetáculos itinerantes. Catedrais de Fé e Tradição